É isso aí meus amigos, tô aqui na Serra de Teixeira aqui ó É... 6h47, tô indo pra Pátio Caminhão perdeu o controle aqui Na verdade não perdeu o controle, ele me passou que faltou freio lá em cima Aí... Ele pra... Desviar de um canto mais perigoso Corrô o caminhão aqui ó, olha aí ó Sai logo rasgando tudo Tá vendo ó Rapaz, pensa num livramento grande de Deus Olha aí ó, o destino Veja aí o perigo que é essa serra né Meu amigo, pensa num grande livramento que Deus lhe deu viu E você é um grande caminhonete Porque colocar num canto desse aqui foi a solução do problema né Foi isso Aí se o cabano tiver a instrução do profissional né Lás, não entra não É... Pra você ver ele tá aqui tá alegre né, mas imagina na hora né do perigo né E aí foi uns quatro e pouco da manhã foi? Uns três e vinte Como é o nome do senhor pode falar né? Alain Alain Vai levar também o alimento pra sua casa, olha aí ó, o risco Tá vendo? Na serra do Teixeira Só faltou freio né hein? Foi Rapaz Só Deus viu Só a força né bicho, tá rasgando tudo Imagina a quebradeira uma hora dessa Tem umas pedras ali que arrancou Aonde? É rapaz É rapaz Rapaz Olha aqui ó Arrancando tudo ó Pelo Não é mesmo, tem umas pedras lá do outro lado ó Saiu rasgando tudo ó Tá vendo? O caminhão tá inclinado, talvez vire Eles tão passando as galinhas de um carro pra outro De um carro pra caminhão pra outro Isso aqui é na Serra do Teixeira Certo? Falei o carro ali pra filmar Tá vendo? Aqui é Distinto Patos Serra do Teixeira Patos Entendeu? Grande perigo aqui na serra Caminhão Virado Tem muita galinha meu amigo Tá argonizando Morrendo ali imprensada E eles tão Procurando Salvar as que As que tão vivas Não é quadro? É Olha o caminhonete sofre E os amigos aí Lá na esportiva Tudo feliz né Mesmo na luta Os caras tão felizes Graças a Deus né É Graças a Deus que Morreu ninguém Morreu ninguém É isso mesmo É É luta É luta Olha o galinho morto Tá doido Valeu meus amigos Fica aí com essas imagens aí Esse Ocorrido acidente aqui Na serra do Teixeira Cuidado Cuidado nessa serra aqui Anda em baixa velocidade Beleza? O negócio aqui é terrível Perigo total Na é É É O O É É É É Obrigado.